Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar de algum conceito básico de comandos elétricos. Nós vamos apresentar para você aqui um circuito de força, onde você tem o físico e tem o diagrama. Então, com a ideia dessa aula, é fazer com que você aprenda a associar o que está no diagrama em relação ao que está no físico. Então, se você está iniciando comandos elétricos, está tendo os primeiros contatos na área de comandos, então essa aula é especial para você. Essa é uma das aulas do nosso curso de comandos, é a primeira parte, eu apresento só a parte de força aqui no canal. O restante da aula está disponível no nosso curso. Então, se você está começando comandos agora, se você não está, pode passar para outro vídeo, nem precisa assistir. Mas se você está começando comandos agora, essa aula é bem interessante para você que quer dar os primeiros passos na área de comandos. Então, vamos lá, roda a vinheta. É um comando de partida direta simples para um simples acionamento de um motor sem muita complexidade. Antes de a gente iniciar a nossa discussão sobre os componentes e as interligações e a montagem do circuito elétrico, eu vou fazer algumas ressalvas. Aqui, nesta apresentação, você vai ver a parte de força, a parte de potência. O comando, ele se divide em duas partes distintas. O circuito de comando, onde você vai ter o circuito elétrico correspondente ao acionamento das bobinas dos contatores. Esse circuito elétrico, que é o comando, é responsável para proporcionar a lógica elétrica. As condições e sequenciamento e combinações entre as ligações dos contatos auxiliares, vão determinar a lógica do comando. Essa parte que nós vamos apresentar para você aqui, se trata da parte de força, a parte de potência. Ou seja, a parte onde você vai ligar a carga, a parte onde você tem o atuador, a linha principal. Então, aqui nós temos os componentes. Eu tenho o disjuntor termomagnético trifásico, que é o disjuntor que vai alimentar diretamente o motor. Nós definimos todas as suas características e escolhemos esse disjuntor. Aqui eu tenho o contactor e tenho o relé de sobrecarga, que é a proteção do motor em relação à sobrecarga. O disjuntor aqui em si, ele vai fazer a proteção do circuito no geral. Tanto do motor, como do contator, como do relé de sobrecarga, as partes relacionadas ao circuito de potência, a parte de força. As três fases propriamente ditas. Então, observando aqui no nosso desenho, no nosso diagrama elétrico, nosso diagrama unifilar, nós temos a simbologia representativa do disjuntor, disjuntor tripolar, trifásico, que a gente chamou ele de D1. Então, essa área aqui representa o nosso disjuntor. E aqui eu tenho exatamente o disjuntor trifásico que nós escolhemos. Esse ponto aqui é um desenho representativo que representa a conexão, ou seja, é o final do desenho. Aqui eu não tenho indicando de onde está ligado, eu sei que vem de um rede trifásico. Isso aí nós vamos discutir nas aulas de diagrama elétrico. Mas, essa simbologia aqui me representa um ponto de conexão, uma borneira, um ponto de conexão, uma linha de chegada. Então, daqui para cima eu não conectei nenhum cabo, a gente deixou em aberto aqui. Nós vamos só discutir a montagem e a interligação da parte de força deste comando do disjuntor para frente, do contator até o motor. Então, eu tenho aqui o meu componente, o disjuntor, que eu já marquei aqui, o disjuntor, e tenho aqui a representação gráfica de uma possível ligação em uma borneira, certo? Mas, aqui a gente não está representando, que seria justamente o ponto de contato na parte de cima aqui do meu disjuntor. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3, que justamente os números representando aqui, 1, 3 e 5, que seria os números ímpares, o número de entrada. E, aqui na saída, eu tenho o 1, o 2, o 4 e o 6. Então, 2, 4 e 6, 1, 3 e 5, é justamente a representação dos meus bornes do disjuntor. Observe que eu acabei de marcar aqui, praticamente, o componente. Nós temos aí os três componentes, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Nesta aula, nós vamos falar detalhadamente de pontos muito óbvios, porque a aula não atende só pessoas que já são da área, que já têm uma certa noção e conhecimento, mas também pessoas que são iniciantes. Então, essa primeira parte, esse primeiro contato é crucial para o bom entendimento. Então, não importa se você já conhece, se você já tem uma ideia, já conhece, você adianta a aula. Se não, você quiser fazer um reforço, é importante você acompanhar os detalhes. Então, nós temos aqui o tag do disjuntor. Eu chamei esse disjuntor trifásico de D1. Está aqui. Os contatos internos, essa parte aqui é a parte interna. Então, tudo isso aqui é o corpo do disjuntor. E esse ponto, e esse aqui é um tag de numerações, é essa limitação aqui. E aqui eu tenho os condutores. Desse ponto até esse ponto aqui, são condutores. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então, nós vamos ter exatamente essa parte aqui já pronta aqui. Então, nós temos a ligação da fase 1, que sai do borne 2 ao borne 1 do contator. Acabamos de fazer exatamente essa parte, essa parte aqui. Nós interligamos com os condutores. Da saída do disjuntor até a entrada do contactor. Então, nós temos aqui as três linhas, as três partes. Aqui é a parte trifásica ligada às três linhas, que são os três condutores que interligam o disjuntor à entrada do contator. Que é o nosso contator, a gente chamou ele de K1. Então, está a representação aqui, 1, 3 e 5. Na literatura e na interface do contator, vai ter uma numeração. L1, L2, L3, que representa linha 1, linha 2 e linha 3. E vai ser representado 1, 3 e 5 na sua descrição aqui em cima. Geralmente, vai ser seguida uma regra. Essa regra é muito semelhante. Vai ter fabricante que ele pode fazer uma modificação. Isso aí depende. Pode ser um dispositivo importado e que a regra mude um pouco. Mas, o entendimento base, o entendimento do fundamento, você já consegue ver. Então, a gente consegue analisar aqui, eletricamente, que nós já garantimos que a tensão chegue até a entrada do contator ligando os três condutores. Do 2 ao 1, do 4 ao 3 e do 6 ao 5. Ok. A saída do contator. Aqui no meu diagrama elétrico, eu represento também os condutores. Só que, no físico aqui, eu tenho as barras, que são os condutores do relé de sobrecarga que já vêm no próprio condutor. São alguns condutores cilíndricos que já estão preparados aqui no meu relé de sobrecarga. Que aí, eu vou encaixá-lo aqui no contactor. Então, o 2, o 4 e o 6 já estão conectados aqui na saída do contator. No 1, 3 e 5 do relé de sobrecarga. Então, esse ponto que nós estamos vendo aqui, nós temos exatamente aqui. É isso aqui. Ok. Então, eletricamente, aqui, eu já interliguei o disjuntor à entrada do contator. O meu contator K1. O meu contator K1 já está interligado com o meu relé de sobrecarga RS. Que aqui, a gente chamou de R5. Está aqui. E aqui, eu tenho essa parte aqui. A saída. Tenho aqui a saída. Que é o 2, 4 e 6. A saída do relé de sobrecarga. Que segue para a caixa de ligação do motor. Então, nós temos aí, exatamente isso aqui. Caixa de ligação do motor. Então, nós acabamos de montar a nossa chave de partida. No que diz respeito à parte de potência. Então, nós interligamos eletricamente os componentes. E aqui, a gente já garante que, uma vez energizando, ligando o disjuntor. Acionando o contator, nós vamos energizar esse motor. Fazendo uma ressalva, aí se pergunta. Por que eu utilizo uma chave de partida para ligar o motor. Onde eu poderia, simplesmente, fazer com que esse disjuntor aqui. Ficasse ligado, interligado direto ao motor. E aí, eu garantiria a ligação do motor. A partir do momento que eu fizesse o acionamento do disjuntor. Ponto 1. Disjuntor. Finalidade principal do disjuntor. Garantir a proteção da instalação. Ponto 2. O disjuntor também serve como um seccionamento. Ou um interruptor. Só em situações esporádicas. Onde há necessidade de desenergizar toda a linha. Para manutenção. E outros aspectos. Isso não é o ideal para você fazer com que ele fique ligando e desligando. Em uma sequência de acionamentos muito grande. Ele não é feito para essa finalidade. Então, o comando é feito para isso. Outro ponto importante em relação à chave de partida direta. Porque nós utilizamos a chave de partida direta para acionar o motor. Porque eu uso também o relé de sobrecarga. E o relé de sobrecarga é um dispositivo especial para a proteção de motor. Então, para implementar esse dispositivo no meu comando. Eu preciso utilizar um relé de sobrecarga. Então, o relé de sobrecarga vai trabalhar em conjunto com o contator. E a proteção se dará através do trabalho do relé de sobrecarga em conjunto com o contator. O contator auxiliar que nós vamos ver posteriormente do relé de sobrecarga vai abrir a linha de alimentação do comando que vai desenergizar a bobina do contator. E o contator atua abrindo os contatos principais e interrompendo a tensão no motor. Ou seja, a corrente circula no relé de sobrecarga aqui nesse ponto. Os termopares bimetálicos estão olhando aqui para a corrente elétrica de forma linear e de forma ajustável. E aí, uma vez essa corrente ultrapassando o valor, se caracteriza uma sobrecarga. Então, o que é que vai acontecer? O contato auxiliar do relé de sobrecarga vai trabalhar fazendo com que o contato principal, que seria os contatos do contator, venha abrir. Como acontece isso? A partir da desenergização da bobina do contator. Então, é basicamente isso. Importante o fato de usar a chave de partida. Outro ponto também importante é o seguinte. Numa carga onde você tem um elevado potencial e uma elevada corrente, para o operador fazer a manobra manual diretamente da corrente elétrica que está circulando para alimentar a carga, ele precisaria de um acionamento manual diretamente da linha principal com o seu acionamento, com sua manobra, ou seja, o operador estaria exposto diretamente ao potencial da carga. No caso do comando, o operador não vai ter contato direto com essa parte de potência do comando. Ele vai, a partir da tensão de comando elétrico, da corrente de comando, ele vai energizar ou desenergizar a bobina, e a partir de uma relação eletromagnética e eletromecânica, esse deslocamento dos contatos principais do contator vai fazer com que essa linha principal abra, sem ter o contato direto do operador com a sua mão diretamente para acionar a linha principal, onde você tem a corrente e a tensão maior, mais alta. Então, por isso que há também a necessidade de chaves de partidas, chaves eletromagnéticas. Falando de partida direta, já para outros tipos de chaves de partida tem outros aspectos e outros sentidos. Então, só para a gente iniciar aí, certo? De forma bem principiante, bem detalhada, para que, à medida que a gente for progredindo nas aulas, nós venhamos a entender todos os detalhes e fica mais fácil para a gente inserir no nosso conhecimento as questões mais complexas. Porque é com a base, é com o conhecimento base, que é possível a gente evoluir em conhecimentos mais complexos. Então, é basicamente isso aí. Tenho todos os componentes aqui na linha, o motor, está aqui o motor, está aqui a representação do diagrama elétrico. Nós falamos, nessa aula, da parte que corresponde à parte de força do comando. Na próxima aula, nós falaremos da parte de controle, ou seja, a parte de comandos propriamente dita. Falaremos do circuito do comando, da lógica de funcionamento e estudaremos formas de desenvolver comando na próxima aula, próximo bloco, para você que está na nossa plataforma, fazendo o nosso curso de comando. Esta aula, apenas esta aula, vai estar disponível no nosso canal no YouTube. As aulas posteriores, só para vocês que são alunos do curso. Até a próxima, até o próximo bloco, com o professor de Givar.